O objetivo, além do espaço físico dele, que é maravilhoso, temos a parte de esporte que complementa a parte educacional, a parte dos coordenadores que tem essa preocupação aluno-aluno, isso é muito bom, excelente para a gente, isso torna o objetivo mais. A praticidade de chegar até o objetivo, no contra-fluxo da cidade, hoje já é mais, muito mais. Temos as expedições didáticas que levam o aluno até o material propriamente dito, as externas, tudo isso vai fazendo um diferencial, somando com aquele material, é o material nacional já com aprovação em todos os vestibulares, e nós temos um aluno então do infantil ao final do colégio, meu objetivo tem mais. Objetivo tem mais, muito mais.